Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Maia da Headphone e um tipo de produto que eu não costumo trazer para reviews são caixinhas Bluetooth. E eu pretendo trazer mais, porque é o seguinte, eu acho que elas representam uma grande mudança de comportamento do mercado. Eu lembro que quando eu estava crescendo, quando eu era novo, meio que todo mundo tinha um mini system em casa, todas as pessoas tinham som residencial. Claro, sempre tiveram os audiófilos, que tem sistemas elaborados e tal, mas eu quero dizer pessoas comuns, que não tem nenhum envolvimento maior com o áudio. Mesmo essas pessoas tinham um mini system, seja ele daquele um pouquinho mais legal, com caixas separadas, um módulo ali que tinha entrada para CD player, fita cassete e tal, ou aqueles micro systems tudo em um, tipo boombox por exemplo, né? Meio que todo mundo tinha um desses em casa. E esse foi um tipo de produto que morreu de certa forma, porque eu acho que o mercado, ele cada vez mais foi para o computador e posteriormente para os smartphones, né? Onde as pessoas consumiam áudio. E esse tipo de produto é feito para CD e fita cassete, né? Então, eu acho que assim, ele perdeu muito espaço no mercado e meio que para muita gente não foi substituído. Eu acho que as pessoas passaram a escutar música no computador, com fone de ouvido, né? Ou no smartphone e tal. Só que, um tipo de produto que eu acho que tem tomado esse posto, principalmente para a minha geração, né? Tipo, na casa dos 20 e pouco, 30 anos, são as caixinhas de som Bluetooth. Eu acho que são justamente o que, para a maioria das pessoas, se tornou um som residencial. Elas não costumam trazer uma qualidade de som muito alta, né? Você tem mil limitações em um produto como uma caixa Bluetooth, né? Não necessariamente pelo Bluetooth, mas assim, cara, pelo tamanho, pelo formato, por precisar de bateria, por ser portátil. Então, não são produtos que costumam trazer uma qualidade de som muito alta, mas eles compensam de outras formas, né? Eles costumam ser muito convenientes, porque são movidos a bateria, então você não precisa estar ligado a uma tomada. Muitas vezes eles são, cara, podem ser muito compactos e muito portáteis. Podem ter um som sob alguns aspectos legal, tipo, alto, né? Que consegue preencher um ambiente, que consegue tocar, putz, num ambiente muito aberto, chegar num volume muito bom. Pode ser a prova d'água, né? Então, assim, você tem muitos atributos aí de caixa de som Bluetooth. E aí eu acho que, para muita gente, elas acabaram sendo o que as pessoas têm como som quando elas não estão ouvindo fone de ouvido, né? Porque é um negócio que elas podem levar para qualquer lugar e vai tocar as músicas delas, né? Com um volume, muitas vezes, muito legal. Nesse mercado, a JBL nada de braçada aqui no Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, a marca mais popular de caixas de som Bluetooth e eu acho que merecido. Eu acho que as caixas da JBL, elas são muito boas como conjunto. E mais do que isso, a JBL, ela tem presença nacional, né? Existe a JBL do Brasil. Eu não sei se eles fabricam em Manaus ou se eles só importam, Mas existe a JBL do Brasil com uma rede de distribuição enorme, uma rede de varejo enorme também. Então, são produtos bons e que têm muita distribuição e por isso se tornaram muito populares. Mas, obviamente, existem muitas outras fabricantes, principalmente se você estiver disposto a importar. E hoje eu vou falar justamente de uma caixinha que é uma alternativa a essas marcas mais normais. Essa daqui que é a Tronsmart Element T2. Ela foi enviada pela própria Tronsmart e ela é muito baratinha. Ela custa aí, cara, menos de R$200, na faixa dos R$170. Eu vou deixar aqui embaixo no link na descrição caso você se interesse. Mas é isso, é uma caixa Bluetooth bem pequenininha. Quer dizer, não minúscula, mas pequenininha, né? Bem conveniente, que custa menos de R$200. Vou falar para vocês o que eu achei dela. Primeiro, em termos de construção. Cara, ela é simples, mas eficiente. Esteticamente, é toda preta, com um formato bem básico. Assim, ela tem cara de nada. É tipo uma geladeira, uma torradeira. É um negócio que não tem estética, basicamente. Mas não é feia, né? É ok, é isso aí. Em termos de acabamento, ela é legal, sabe? Ela tem as grades de metal e o corpo inteiro é tipo de um plástico emborrachado. Aí na frente você tem dois falantes, um em cada extremidade. Atrás, um radiador passivo. Não dá para ver, porque está atrás da grade. E aí, desse lado aqui, você tem essa alçazinha de metal, né? Para você levar, pendurar, enfim. Aqui atrás, você tem um flapzinho de borracha. Onde você encontra uma entrada para microSD. Uma entrada USB-C para carregamento, felizmente. E uma entradinha para cabo auxiliar. Em cima, você tem aqui, botão de... Ah, NFC, né? Ela tem o módulozinho NFC, né? Para você parear mais rápido. Controles de volume e de avançar e retroceder. Play, pause. M para alterar entre modos. E ligar e desligar. E aí também tem, tipo... Você acionar o assistente de voz do celular. Esse tipo de coisa básica, né? Nada demais. E toda essa borracha aqui em volta, ela dá uma dica para uma coisa que é bem interessante nessa caixa. Ela tem grau de resistência com certificação para IPX7. Então, cara, ela pode ser mergulhada na água que não vai ter problema. Então, em resumo é isso. É uma caixinha muito pequenininha, muito tranquila, né? Bem transportável. E que tem bastante resistência. Ela tem Bluetooth 5.0. Tem, assim, algum delay, mas não é nem um pouco significativo, sabe? É um tipo de caixa que dá para você parear com o seu computador e usar para ver vídeo sem nenhum problema, tá? E a bateria é bem boa. Ela tem... A marca diz que ela chega até 24 horas de bateria, ouvindo a 50% de volume. Mas eu acho que a maioria das pessoas vai ouvir acima disso, tá? Menos que tenha, tipo, no ambiente interno e estiver escutando baixinho. E, então, assim, eu acho que no uso normal dá para você esperar aí, de repente, umas 10, 15 horas de bateria. O que, cara, é mais do que o suficiente para a maioria das pessoas. Então, em termos físicos e de funcionalidades, é isso. Vamos falar agora sobre o som. Cara, eu achei ela muito legal e bem surpreendente para uma caixinha desse tamanho e, principalmente, tão baratinha. Ela tem uma sonoridade que, cara, pode ser bem cheia e é bem alta. Ela chega em um volume bem alto. Então, assim, ela é um tipo de caixa que, cara, para você usar como a caixa de som em um quarto pequeno, por exemplo, pode ser bem suficiente, assim, em termos de volume, né? Ela consegue, tipo, ficar alta e meio que preencher o ambiente. Ao invés de só falar, eu vou demonstrar para vocês ela tocando algumas músicas. Dá só uma olhada. 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 Tá zichanni. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A ponto de me incomodar Tipo, cara, pra você colocar num volume Pô, legal, ela já tá te torcendo É interessante, não é uma caixa ruim Mas isso me incomodou E a JBL, ela tem um som Surpreendentemente alto pro negócio desse tamaninho E um som Até bem mais cristalino Com muito mais presença de agudos, né? Um som mais aberto, mais transparente Mas ela, em compensação, tem menos grave, tem menos peso E ela é mais baixa também Então assim, a Tronsmart, se eu tivesse que escolher uma Entre as três, eu escolheria a Tronsmart Porque acho que como conjunto Pra mim, ela é a que funcionou melhor Então concluindo, gente, pra um produto desse tipo E preço, a Tronsmart Element T2 Me, assim Me deixou bem satisfeito, cara Sabe? Eu acho que, de novo É o produto pra comprar se você quiser Qualidade de som? Não Né? Tem isso aqui Cara, é uma caixinha bluetooth pequenininha que custa menos de 200 reais Ela não traz uma qualidade de som incrível Mas é aquilo Mais uma vez, a gente precisa olhar pra ela em contexto E assim, em contexto Comparando com outras caixas aqui Que eu tenho em faixas de preços semelhantes Ela é a minha preferida Eu acho que ela traz um Ela é a mais alta de todas O que eu acho que num produto como esse É importante Ela distorce no máximo sim Sabe? Mas não é nada tão significativo Ela tem uma sororidade cheia, sabe? Legal É... E assim Pô, ela meio que completa o pacote Sendo super compacta Bem fácil de carregar Tem uma boa bateria É a prova d'água Sabe? E mais do que qualquer coisa Ela custa menos de 200 reais, né? Então assim Eu acho que O que que... Com o que que ela tá competindo De certa forma Cara, a pessoa que quer uma caixa dessa O que ela quer é, pô De repente é não ouvir um fone de ouvido, né? É levar pra dividir a música com outras pessoas, né? Botar pra tocar num churrasco Numa beira de piscina É... Né? Levar numa viagem, né? E não precisar usar o som do laptop O som do celular, né? Ela é muito melhor do que isso É... Então assim Ela traz, cara Por muito e pouco dinheiro Pô, um upgrade muito significativo Ao som das coisas que você já tem Né? Então, pô Quer o máximo de qualidade? Compre um fone, né? Quer uma... Uma caixinha, pô Super legal Super competente Bem baratinha Tá aqui uma bela opção É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Clique do botão de like Se vocês tiverem gostado muito Se inscrevam no canal Um grande abraço